E aí, tibianos e tibianas, beleza? Aqui eu falo o Osfur, e hoje vamos falar sobre 5 coisas que você deve fazer na Double Pra se distrair e aproveitar melhor a Double Antes de a gente começar o vídeo, se você é novo no canal, se inscreva pra receber mais vídeos como este Dê o like pra ajudar na divulgação, pra ajudar o canal, enfim, ajuda muito, é de graça, é 2 segundos E não esqueça de checar o link dos nossos parceiros na descrição, beleza? Então vamos lá galera, a primeira coisa que você deve fazer na Double, é lógico né? Que é XP em dobro, ou seja, upar level, upar 1 level, upar 2 levels, upar 3 levels e por aí vai galera Vai upando porque na Double a gente consegue upar muito Belezinha, a gente consegue upar lindamente não só o level, como também conseguimos skill em dobro galera A gente consegue upar muita coisa treinando online ou treinando offline Sabe quando você tá naquele finalzinho de skill, que falta tipo uns 2, 3%, 5 ou 6%, você vai conseguir fazer isso na Double Se você quiser você pode treinar online ou simplesmente esperar o offline na sua casa, no DP Onde você mais gostar de deixar o seu treino offline, beleza galera? Agora, uma coisa que a maioria das pessoas não pensa, não percebe, é que dá pra fazer dinheiro em dobro galera Sim, dá pra fazer muito dinheiro na Double, com o que? Com o Marketing Eu tô deixando aí uma print de um servidor, não vou falar o nome, mas enfim Que a gente consegue pegar mais ou menos esse valor aí de TibiaCoin Em alguns mundos aí, tipo de teste, vamos dizer assim Geralmente fica esse valor aí, porém a maioria não vai chegar a esse valor, logicamente Isso daí é o pós-Double XP Porque na Double XP o TibiaCoin baixa muito Chega depois de umas 2, 3 semanas O TibiaCoin sobe o preço e aí você vende seus TibiaCoin Então aproveita pra fazer dinheiro Se você tiver dinheiro sobrando, compra Se você não for usar o dinheiro na Double Compra o dinheiro Compra o dinheiro, ó Compra o TibiaCoin e depois você vende, vai dar certo Eu vou fazer um vídeo sobre isso Porém, ele só vai sair depois que passar muito tempo da Double Porque, né, tem que esperar o TibiaCoin voltar ao preço normal, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer em Double É Double PK, matar os outros Ou receber, né Porque Double é mais player online Mais player online, pode ter mais PK no Tibia Eu tô botando aí uma SS De UR, porém é só pra Fantasiar, vamos dizer assim É só pra demonstração Porque quando você tá na Double Você acha gente em todos os RASPs Ou seja Você tá lá, Level 100 Ah, tô aqui sem fazer nada Quer matar um cara? Vai lá matar um Level 60 Um 80 Procura respawn Que geralmente a galera fica nesse Level E Vai lá e se diverte Outra coisa que a gente pode fazer É mais pra galera que tá indo um PVP Ou então se você simplesmente só quente o saco do cara Tu só quer chegar lá Ah, que eu vou perturbar Eu vou fazer tua Double ficar Muito Chata Eu vou fazer tu deslogar dessa Double Chega lá e dá um KS em Double KS em Double Double KS Dá KS no cara Que nem nessa SS Os caras tão Na Prism E tá chegando o timezinho ali embaixo Só pra, né Dar aquele famoso KS E Atrapalhar A Hunt deles Galera Upar em Double Skill em Dobro Dinheiro em Dobro PK em Dobro KS em Dobro Tudo em Dobro Tudo na Double É em Dobro Porém Beijo, Salve Alguma coisa aí Pra gente discutir E Cheque os links Dos nossos parceiros Então é isso galera Muito obrigado Pra quem assistiu É nóis Valeu Até o próximo vídeo E Fui Tchau Tchau Tchau